A apreensão foi feita pelos policiais do 41º Batalhão da Polícia Militar, na região da Água Branca. Aqui, você vai ver todo o material que foi trazido pela Central de Flagrantes. Gente, isso aqui é droga. Aqui tem maconha e pasta base. Essa quantidade de tabletes aqui, ó, é maconha, viu? E ali ao lado, aquela pequena ali, é pasta base. E o que chama atenção é o material que também foi apreendido ao lado aqui. E isso aqui, gente, como não passou ainda pela perícia, pode ser, sim, até alguns insumos que eles usariam, né? Como o ácido bórico, algum outro que eles usam para batizar a droga. Ainda a gente não tem essa informação confirmada, né? A polícia, porque ainda vai para o IML para fazer a constatação. Mas aquele branquinho ali é bem conhecido, né, gente? O ácido bórico. Sempre muito encontrado nessas bocas de fumo, locais para revender entorpecente. E olha, eles utilizavam, inclusive, né, para você ter uma ideia do que eles batizam, como eles fazem o batismo dessa droga. Isso aqui, gente, ó, é um líquido, tá? É um clorifórnio. Olha aqui, está bem especificado aqui na embalagem, ainda lacrada, viu? Em frente aqui, uma balança de precisão. Por quê? Porque para eles, cada grama vale ouro, vale dinheiro. A gente sabe que muitas vezes vale a vida também, porque matam quando tem um acerto de contas, se não paga a boca, né? E aqui também, gente, essas duas placas. Os carros não foram encontrados. Duas placas de carros clonados. A casa teria sido alugada pela irmã do dono disso aqui. O dono da droga, que seria membro de uma facção criminosa, é Cristiano dos Santos Pereira. Ele está preso no presídio de Aparecida e tem uma ficha extensa por crimes como adulteração de veículo, várias passagens por roubo e porte legal de armas, latrocínio e receptação. Mesmo preso, continuava a comandar o crime. Através da denúncia, ligou a um casal que estão hoje presos, mas falaram também de uma terceira pessoa, que agora a gente vai continuar as buscas para chegar até ela.